Eu deixei a representação aqui pra vocês dessa estrutura mostrando os orbitais, né? Então, o que que vem a ser esses orbitais aqui de certa forma? Se vocês observarem, nós temos a formação da ligação dupla a partir do momento que dois orbitais de átomos diferentes de carbono, eles se ligam nessa posição como eu tô mostrando aqui nos dedos, né? É uma ligação que nós chamamos de sobreposição, então eu tenho uma ligação frontal, os orbitais se sobrepõem, que é exatamente o que eu estou mostrando aqui no mouse pra vocês, olha, aqui com o cursor, tá? Essas esferas cinzas. Então, eu tenho um elétron de um carbono, um elétron de um segundo carbono, e esses elétrons se ligam por sobreposição de orbitais. Essa ligação é a primeira ligação que se forma, que nós chamamos de ligação sigma. Então, a sigma, ela representa a sobreposição dos orbitais, tá? A segunda ligação, a dupla ligação, ela ocorre com os orbitais nessa posição aqui, ó, como se esses orbitais estivessem em paralelo, que é o que nós chamamos, né, das ligações pi, que é o que a gente tá mostrando aqui, ó. Essas duas esferas, né, esses dois orbitais aqui em azul, estão representando orbitais pis de átomos diferentes de carbono. Então, a segunda ligação, que é o que forma a dupla, ela se forma com os orbitais nessa posição aqui. Então, o que nós temos aqui é uma nuvem de elétrons, enquanto a primeira ligação, que é a ligação sigma, ela é uma ligação frontal. Então, a ligação sigma, ela é mais estável do que a ligação pi. Quando nós falamos na gordura saturada, o que é a gordura saturada? Aquela gordura que só tem ligações simples. E se só tem ligações simples, eu tenho apenas ligações sigmas, que são ligações do ponto de vista mais estável do que a ligação pi. Então, aqui a gente já tem um primeiro ponto. Quando nós temos a ligação dupla, ok, eu tenho substâncias mais reativas. A ligação dupla, ela confere um ponto de reatividade numa molécula orgânica. E por quê? Porque a ligação dupla, ela é formada por uma ligação sigma e uma ligação pi. E essa ligação pi, ela é muito fácil de ser rompida. Se ela é fácil de ser rompida, significa que a molécula, ela é mais reativa, ok? Então, eu tenho um ponto, uma estrutura, uma região na molécula que confere maior reatividade. Então, aqui a gente já tem um ponto importante, né? Grande parte dos óleos que nós obtemos, os óleos vegetais, que nós extraímos de uma forma natural, nós temos gorduras insaturadas, né? Nós temos estruturas insaturadas, ou seja, estruturas que apresentam ligação dupla. Ou seja, ligações sigmas e ligações pi. Como a ligação pi, ela é instável, ela é fácil de ser rompida, eu tenho estruturas mais reativas. Então, o que isso significa? Quando eu extraio um óleo vegetal, e esse óleo vegetal, ele é rico em ligações duplas, significa que esse óleo, facilmente, ele perde as suas propriedades com o tempo. Por quê? Porque esse óleo, ele passa a ser reativo. Aonde eu tenho ligações duplas, facilmente, ele reage, facilmente, essas ligações duplas, elas são quebradas. E quando isso, de certa forma, acontece, nós comprometemos a estabilidade daquele óleo e, consequentemente, nós comprometemos o prazo de validade do óleo. Então, aqui tem o primeiro passo. Esses óleos que nós consumimos aí, óleo de soja, óleo de milho, são óleos vegetais, mas são óleos que passam pelo processo de hidrogenação. O que que é a hidrogenação? A hidrogenação é você, eu tenho uma molécula, ok? Uma estrutura que tem, que é rica em ligações duplas e o processo da hidrogenação é diminuir o número de ligações duplas, ok? Para aumentar o prazo de validade dos óleos. Então, esse é um dos primeiros interesses que a indústria tem em relação ao processo de hidrogenação. Então, grande parte desses óleos que nós consumimos, que são processados, são óleos que foram hidrogenados. E nós chamamos isso de hidrogenação parcial. O que que é hidrogenação parcial? Eu rompo algumas ligações duplas, transformando em ligações simples a partir da adição de hidrogênio, mas isso não acontece com 100% dessas ligações. Isso acontece com uma parte dessas ligações. Então, aqui já vem o primeiro ponto. Quando você consome lá um óleo, né, um azeite de oliva extra virgem, um óleo de coco virgem, esses óleos, eles são virgens, eles são naturais. Então, eles não passaram pelo processo de hidrogenação. Agora, aquele óleo de soja, de milho, que nós consumimos no mercado, esses óleos apresentam ligações duplas, ok? E esses óleos passaram pelo processo de hidrogenação parcial. Então, quando eu removo parte dessas ligações duplas aqui, eu deixo a molécula mais estável. E se ela é mais estável, né, ela mantém as suas propriedades por mais tempo. Consequentemente, o prazo de validade aumenta. Então, grande parte desses óleos que consumimos, eles foram hidrogenados parcialmente. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, que vocês queiram interagir, por favor, coloquem aí pra mim no chat, tá? E a gente vai conversando a respeito, tá? Mas esse é o primeiro ponto que eu queria tocar pra vocês. Então, nós temos um óleo natural, e esse óleo natural, ele é hidrogenado parcialmente para redução do número de insaturações, do número de ligações duplas, com o objetivo de aumentar o prazo de validade desse óleo. Existem também gorduras que são hidrogenadas totalmente, ou seja, todas as ligações duplas, elas foram rompidas. E aí eu vou ter a transformação de uma gordura que era insaturada pra uma gordura saturada, ok? Vejam no mercado, né? Às vezes a gente compra gordura hidrogenada. Então, essa gordura hidrogenada, ela passou por esse processo de hidrogenação. E pode ter sido parcial como total, ok? Se for parcial, eu ainda vou ter a presença de algumas ligações duplas, né? Então, lembrando, o que é a hidrogenação? A hidrogenação é um processo que eu adiciono hidrogênio, né? Então, eu reajo essa estrutura com H2, com gás hidrogênio, e durante essa reação, as ligações duplas são quebradas e são convertidas em ligações simples. Então, eu vou ter a formação de cadeias carbônicas com ligações simples, ruptura da dupla e formação de estruturas com ligações simples. Com o objetivo, aumentar o prazo de validade.